Tiroteio, explosões e muito corre-corre agitaram a manhã deste sábado em Sumaré. Depois de uma denúncia anônima, a polícia conseguiu desarticular uma quadrilha especializada em ataques a caixas eletrônicos. Durante a ação da PM, 17 pessoas foram presas e um arsenal de guerra apreendido. Durante toda a manhã, os moradores do Jardim Basilicato ficaram preocupados e apreensivos. Esta mulher ficou em pânico ao ouvir barulho de tiros e bomba. Nossa, como fiquei assustada, assustada mesmo. Não morava aqui e não tinha noção do que estava acontecendo. Tive medo de bola perdida. A ocorrência começou no Jardim Bordom depois que a polícia militar recebeu uma denúncia anônima de que em uma casa tinham explosivos e armamento. Duas pessoas foram presas e informaram que aqui tinham outras 15 pessoas da quadrilha. Ao cercar a área, a PM foi recebida a tiros e até mesmo uma granada foi jogada. O explosivo abriu um buraco no asfalto e deixou marcas no chão. Os estilhaços atingiram o sargento da PM na perna. Ele foi medicado e está fora de perigo. Disparos feitos pelos bandidos deixaram este portão perfurado e atingiram o muro da residência que fica do outro lado da rua. Os criminosos detonaram dinamites e abriram um buraco na parede do fundo da casa para tentar fugir. Este carro que estava na garagem ficou destruído. Durante a confusão, dois homens fizeram uma família refém por quase meia hora. Um idoso e duas crianças foram tomadas de refém, houve a negociação, porém acabaram se entregando depois de mais uma negociação nessa nova casa, acabaram se entregando sem maiores problemas. O grupo de ações táticas especiais da Polícia Militar de São Paulo foi chamado para retirar os explosivos que estavam com os bandidos. Foram apreendidos quatro fuzis, duas carabinas, quatro pistolas, munição, coletes à prova de balas e uma grande quantidade de dinheiro. Além do arsenal, algumas notas estavam queimadas, o que leva a polícia a acreditar que eles faziam parte de uma quadrilha especializada em ataques a caixas eletrônicos. Obrigada.